Oi meninas e meninos e hoje eu vim gravar um vídeo diferente que eu nunca gravei aqui no canal que é analisando canais. No caso de hoje eu vou falar um pouco sobre o canal da Lu Paganelli que eu conheci há um tempinho. Eu vou dar tipo a minha opinião e também falar o que eu acho um pouco sobre o canal dela e sobre o que está acontecendo na vida dela agora. Não que eu tenha esse poder de opinar, mas eu vou falar um pouco o que eu acho, tá? Assim, a Lu Paganelli ela grava vídeos de receitinhas de coisas para as unhas. Eu sou inscrita no canal dela. Ela grava vídeos de receitinhas de coisas para as unhas, de dicas de hidratação para cabelo e ela ficou muito famosa por causa de um vídeo, aqueles vídeos assim que bombam assim do nada e você nem sabe por quê, sabe? Acontece isso muito em alguns canais e o canal dela bombou por causa de um vídeo de uma receita que era uma máscara, eu acho, para tirar cravos, que era de gelatina e ela até foi para o programa da Eliana. Eu vi as aparições dela no programa da Eliana. Foi duas vezes e tal, eu vi. E hoje, gente, ela está passando por uma situação muito complicada na vida dela, que é o marido dela, que ela chama de uma forma carinhosa de maridinho. Ele está com câncer. E daí, gente, assim, eu vi vários vídeos dela, assim, anteriores e ela, assim, o que eu acho que aconteceu, assim, eu não sou, não sei da vida dela, eu não vivo com ela para saber o que acontece realmente na vida dela, mas o que eu acho que aconteceu. A maioria dos vídeos dela com o marido e tal, muitas pessoas criticam e falam que, assim, falam palavras pesadas, assim, que ela não, ela ignora ele, sei lá, trata ele mal, essas coisas assim. Realmente, algumas coisas, algumas formas, talvez, talvez a forma que ela trata ele, no vídeo, não sei, assim, no dia a dia, mas no vídeo, algumas coisas, eu não concordo com algumas coisas que ela faz no vídeo, né? Assim, que ela fala, que faz e tal. Um exemplo, no vídeo que ele estava no hospital, ela falou que não ia ficar com ele por causa que quando ela estava de cirurgia também, que ela fez uma cirurgia para, acho que para tirar o útero, não sei, alguma coisa assim. E daí, ela, ele não ficou com ela, então, tipo, por causa que ele não ficou com ela, ela não ia ficar com ele no hospital também. Então, algumas coisas que ela faz, eu não concordo, realmente. Mas, gente, uma coisa é, eu não concordo com o que ela faz. Tipo, eu assisto o canal dela e tal, mas algumas coisas, eu não concordo com o que ela faz, mas eu gosto do conteúdo, sabe? E, ultimamente, é, tipo, por causa dessa doença e tal, muita gente está criticando, mandando, tipo, eu vi as mensagens. 90% das mensagens são críticas e a maioria, tipo, falando para ele ficar lá no lugar onde ele vai para Itália, né? Falando para ele ficar na Itália, para deixar ela e não sei o quê. E eu acho que, assim, eu não concordo com algumas coisas que ela faz, mas não é por isso que eu vou criticar ela num momento bem complicado. Porque eu vi o vídeo dela falando que talvez ele estivesse com câncer, né? Tivesse, e daí ia fazer o tratamento e ia tirar. Gente, na minha opinião, minha opinião, ele, ela, naquele momento, tinha certeza absoluta, pela fé dela, que ele não teria nada. E se ele tivesse, que ia fazer cirurgia, ia tirar. Então, eu tenho quase certeza, assim, eu não tenho certeza porque eu não vivo com eles, nem com ela. Mas eu tenho quase certeza que ela achou que não era nada. Então, por isso que ela estava levando daquele jeito, estava sorrindo, estava meio que, ah, não é nada, a gente vai fazer... Se bem que, analisando por ele, ele já estaria ali morrendo de medo, né? Mas ela, estando na pele dele, né? Eu falo, ah, não é nada, tenho certeza absoluta que não é nada. E beleza. Só que, aí que deu, gente. Depois que ela descobriu que era, sim, câncer, que não tinha cura, eu achei, na minha opinião, que ela mudou completamente. Ela, tipo, a expressão dela mudou nos vídeos completamente. Ela não esperava isso de jeito nenhum. Então, eu acho que não adianta, assim. Eu, ela, com certeza, eu não, tipo, deixaria isso exposto, não gravaria vídeo. Mas, a gente tem que entender o lado do outro. Talvez ela grave vídeo porque ela, sei lá, se sente uma forma de desabafar gravando vídeo. Então, ela se sente bem gravando vídeo, desabafando. Ela quer gravar vídeo para desabafar. Ela gosta de fazer isso. Então, a gente não deve, só porque as opiniões e a forma de agir das outras pessoas são diferentes da nossa, a gente não deve criticar. Tem que sempre ficar do lado, né? Se não gosta, não assiste e sai de lá. Pronto. Mas, no momento pesado desse, a pessoa ainda criticar, eu até deixei um comentário lá no vídeo dela, um dos vídeos dela falando, tipo, eu não concordo em muitas coisas que você faz, mas agora não é o momento de falar isso. Agora é o momento de deixar palavras de ânimo para ele, palavras de... para ele ter fé, para não desistir, essas coisas assim, e tentar amenizar. Lógico que não tem como amenizar isso, gente, porque é um câncer, tipo assim, câncer já é uma coisa super pesada, ainda mais sendo câncer no pulmão, é uma coisa que é muito difícil, muito difícil mesmo. Principalmente ele que, eu vi o vídeo, né, ele falando que ele não... dá até raiva, um pouco de raiva, porque ele não tinha nada, assim. Em três meses ele descobriu um negócio desse, ele nunca bebeu, nunca fumou, nunca fez nada disso. Em três meses descobriu um negócio desse, descobri que não tem cura. Então, é uma coisa bem difícil de aceitar. Então, é super aceitável o que ele fala, super dá para entender o que ele fala, é... de ter raiva, às vezes, né? Então, é isso, gente. Eu acho que num momento desse, não é o momento de criticar ela, sabe? Se você não gosta dela, ou não gosta da forma de agir dela, ok? Mas, pelo menos, não que critique nesse momento, que é um momento bem pesado para os dois, né? Algumas pessoas acham que não, que ela, tipo, é super fria. Pode até ser, gente, mas eu acho. Eu, pelo que eu vi, é que ela mudou completamente depois que ela, tipo, tanto que ela falou que ela tinha fé. Deixa eu fechar aqui a janela que tá... Deixa eu ver. Ela falou que ela tinha fé, que ela tinha certeza que não era nada. E que ela até agora tá, tipo, não tem muita fé, porque ela teve e não adiantou de nada. Tudo foi para o pior, né? Então, é isso. É uma análise, assim, do que eu acho do canal da Lu. Ela, tipo, assim... A forma dela agir não é muito, tipo... É um pouco diferente do que as demais pessoas, mas ela, é um jeito dela. Ele tá com ela por causa disso, ou talvez não. Então, ninguém tá vivendo lá, né? Com os dois juntos para saber o que tá acontecendo mesmo. Então, é isso, tá? O meu canal nunca teve vídeos assim, mas eu resolvi falar porque... Eu achei que tava com vontade de falar, então... Resolvi falar um pouco mais sobre esse assunto da Lu. Então, a gente só deseja, né? Porque perder uma pessoa, assim, é bem difícil, né? Perder uma pessoa em fase, tipo assim, uma pessoa de idade, assim, já é difícil. Perder uma pessoa nova, assim, por uma doença que apareceu do nada, que a pessoa nem procurou isso, é bem difícil mesmo, né? Então, a gente só deseja melhoras pra ele, que ele saia dessa, faça tratamento, faça tudo, e depois volta tudo ao normal. Mas eu acho que, no momento, tem que deixar de lado, assim, as desavenças que a gente tem com... Ou, tipo... As desavenças que a gente tem com as pessoas que a gente não concorda, né? Eu acho que tem que deixar isso um pouco de lado pra desejar palavras, assim, boas, de fé, de esperança pra ele, principalmente, né? Pra ele, que é o que é mais afetado agora, no momento, né? Ela tem saúde, ela tem... Ela vai sofrer, lógico. É impossível, gente, é impossível uma pessoa ser tão... Não sofrer, assim, com a... Ela... Eu acho que ela é muito sozinha, então, pra ela não sofrer, assim, é muito difícil. Então, pra... É mais pra ele, mas ela vai sofrer depois, né? Assim, é... Tá sofrendo já com isso que tá acontecendo, não sei os motivos que ela não vai poder ir pra... Pra Itália, mas são motivos que é dele, são motivos dela, a gente não sabe, pode ser uma coisa importante, pode ser que não. Então, não tem como a gente saber julgar o que tá acontecendo na vida deles lá, né? Se no dia a dia. Então, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo diferente. É um vídeo que eu nunca gravei aqui no canal, como eu falei, mas eu senti a necessidade de falar do vídeo, tá? Do canal da Lu, e eu sou inscrita lá, eu ainda não... Ela tá com... Depois desse episódio, ela tá com... Eu não... É... Eu tô mudando de som direto, né? Eu não... Ixi, deixaria isso tão exposto, mas se ela gosta, então quem... Somos nós pra julgar o que ela tá fazendo, né? Se é pra ganhar visualizações, eu não sei. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que pela personalidade dela... Ela ganha dinheiro, sim, com isso. Mas não é o principal dinheiro que ela ganha, né? Eu acho isso, não sei. Então, é isso, tá? Se vocês quiserem deixar alguma opinião aí sobre o que vocês acham aí do canal, o que vocês acham que tá acontecendo, a gente não tem... Não tem que falar certinho o que que tá acontecendo, porque a gente não tá na pele deles. Mas falar o que acha e deixar umas palavras lá de conforto pra eles é bem legal. Então, é isso, tá? Se fala o que acha sem... Sem agredir, tá? Sem ser... Sem... É agredir a pessoa, sem deixar mal. Que a gente tem que medir as palavras, sim, pra... Em certos momentos, pra certas pessoas, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!